O Centro de Dança Balé 4 Marcos apresentou o Encontro dos Reinos Encantados. O espetáculo foi no Indaiá Clube na noite desta terça-feira. Numa floresta encantada viviam seis belas princesas. Elas cuidavam da alegria do seu povo, do zelo pelos animais e da preservação do meio ambiente. Mas ali também vivia uma malvada bruxa que queria dominar a floresta. Ela morava numa escura caverna no alto de um rocheto. As princesas gostavam de passear pelos bosques, próximo ao castelo. E numa tarde nublada, a bruxa apareceu e as enfeitiçou para que adormecessem eternamente. Só que a bruxa não imaginava que um príncipe do reino vizinho chegaria com flores mágicas para quebrar o feitiço. A liberdade das princesas e do destino da floresta encantada estavam salvos. E para comemorar a vitória, elas organizaram uma grande festa e convidaram todas as princesas dos outros reinos encantados. Chegado o grande dia da festa, alguém que não foi convidado também vai aparecer. Quem será? Esse mistério será conhecido. Mas a magia de um grupo de fadas fará algo incrível acontecer. Na nossa vida, no cotidiano, a gente tem muitas correrias para lidar com toda essa realidade à nossa volta, com as transformações. E quando a gente passa a centrar e a focar no nosso mundo imaginário, principalmente quando a gente começa a pensar coisas daquilo como a gente queria que fosse, que acontecesse, por exemplo, essa história montada para as crianças, envolvendo os contos de fadas, tudo. Dentro do imaginário dela, a gente está levando uma mensagem da preservação do meio ambiente, da preservação dos animais, de cuidar do nosso planeta. Então, esta foi uma ideia muito excelente da monitora do projeto, a Erivane, que veio fazendo um bom trabalho. E, graças a Deus, foi coroado com esse grande espetáculo, com as crianças, os pais, as famílias, as pessoas que vieram nos prestigiar, sentirem orgulhosos e também levarem a sua imaginação aos tempos de criança, quando paravam para pensar também no seu imaginário, nos contos de fadas e fantasiar o seu mundo, que só ele tem para ele. Este projeto teve início no mês de abril de 2009. A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, através da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Cultura, vem ofertando aulas de dança clássica a cerca de 80 crianças de primeira a quarta séries, matriculadas na Escola Municipal Evilácio Vasconcelos e em cinco escolas estaduais no município. É uma honra para a gente, para mim, principalmente, é um orgulho imenso ver este sonho realizado, porque é uma luta que a gente começou em 2005 e agora, na administração do prefeito João Roberto Ferlim, ele abraçou a nossa luta, abraçou a nossa causa, e nessas lutas, na Mostra de Dança de Mato Grosso, e implantou o projeto de dança clássica no município, ofertando gratuitamente aulas de balé para as crianças da rede pública do nosso município, se tornando o primeiro município do Estado a implantar esta modalidade na rede pública. Então, é com muita honra, com muita satisfação, que a gente coroa este ano de trabalho, agradecendo a todos os pais, as escolas, as famílias, principalmente as crianças que se empenharam neste ano para poder este espetáculo acontecer. As aulas são ministradas por monitora, que recebe instruções e treinamento através dos professores da Escola de Dança e Artes Balé Caroline, de Cuiabá. O projeto é inovador, uma vez que 4 Marcos é o primeiro município de Mato Grosso a ofertar esta modalidade gratuitamente na rede pública de ensino. Na fala do prefeito, ele já deixou claro que os resultados foram positivos. A abertura do projeto para novas crianças, inclusive com essas crianças já se matriculando em janeiro, o projeto, graças a Deus, vai deixar de ser um projeto piloto e vai ser implantado definitivamente na administração do prefeito João Roberto Ferlinho. Temos muito a agradecer ao prefeito, agradecer ao Ronaldo, secretário de Educação, que quando ouviu a nossa proposta, ele abraçou a nossa causa, entendeu ser uma causa justa, igualitária e que ia trazer benefícios para a criança. Então, está de parabéns o prefeito João Ferlinho, está de parabéns o secretário de Educação, Ronaldo, está de parabéns os diretores das escolas que também abraçaram esta causa e principalmente está de parabéns as crianças que deram esta demonstração tão bonita de um espetáculo para a gente. A abertura do projeto 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 para a gente.